Olá, seja bem-vindo a mais um NBR entrevista. Hoje vamos conhecer um estudo muito sério que retrata a realidade do país. O estudo do impacto do uso de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas no trânsito brasileiro. Para sabermos a respeito, é nossa convidada a secretária adjunta da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, doutora Paulina Duarte. Obrigada por ter vindo, doutora. É um prazer recebê-la. Obrigada, Adriana. Doutora, o que diz esse estudo que, por sinal, é completíssimo? Aliás, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero mostrar, gente, a capa desse estudo aqui. Eu achei fantástica a mensagem subliminar envolvida aqui. Olha, a estrada, né, e realmente como um pingo, como a droga ou qualquer tipo de álcool, né, pode alterar a sua visão e a sua percepção do mundo. Mensagens subliminares que realmente retratam a vida. Como é que foi feito esse estudo, doutora? Esse estudo, Adriana, ele faz parte da implementação da Política Nacional sobre o Álcool. Ele foi, é um estudo, na verdade, sim, é o maior estudo já realizado na América Latina, envolvendo pesquisa sobre o uso do álcool e outras drogas no trânsito. Ele é um estudo que envolveu 8 mil motoristas do Brasil inteiro. Foi pesquisado, foram pesquisadas as 27 capitais brasileiras, nas suas rodovias federais e também nos perímetros urbanos. E foi criado um grande esquema de pesquisa, um grande núcleo de pesquisa, com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordenou todo o projeto de pesquisa, mais a participação de diferentes órgãos do governo. Então, participaram ativamente desse estudo o Denatran, a Anvisa, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, obviamente, que o coordenou, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Então, mais até do que um grande projeto de pesquisa, também foi um grande exercício de articulação de diferentes órgãos de governo e a academia na produção do conhecimento científico sobre esse tema tão importante que é o uso de bebidas e outras drogas no trânsito. Doutora, com toda essa experiência das pessoas, juntando todos os entrevistados, todos esses órgãos, todo o conhecimento que cada um possui, quais as conclusões que vocês chegaram? O que tem aqui dentro? Olha, então, nós ouvimos, primeiro para situar o telespectador, nós pesquisamos motoristas privados, ou seja, os motoristas que estão com seus carros de passeio e motoristas profissionais das diferentes categorias. Pesquisamos motoristas de ônibus, de caminhões, de vans, motocicletas e transportadores de carga também. E a grande surpresa para nós, na verdade, foi de que realmente as pessoas consomem especialmente álcool antes de dirigir e mesmo sabendo que, tendo a consciência do potencial de risco que isso acarreta. Agora, interessante saber também alguns dados reveladores e que nos tranquilizam de que a categoria de motoristas que menos consome álcool ou qualquer outro tipo de drogas é a categoria de motoristas de ônibus. São os motoristas que nos parecem estar mais conscientes das suas responsabilidades de transportar vidas humanas. Chegou-se alguma conclusão, por exemplo, sobre o número de pessoas que usam substâncias, algum tipo de substância que pode alterar o raciocínio, o equilíbrio, por exemplo, entre motoristas que são profissionais, ou seja, que dirigem caminhão, que estão na estrada o tempo inteiro? Sim, chegou-se a várias conclusões. O estudo é farto de dados. Na verdade, o que nós tivemos? Nós tivemos que, no geral, quase 5% dos motoristas que estão na estrada usam álcool ou algum outro tipo de drogas quando estão dirigindo. Isso pode pensar as pessoas, pode dizer, ah, mas 5% é pouco, mas não é pouco. Efetivamente, é um número bastante significativo. E o que é mais sério em relação a isso é de que, entre aquelas pessoas que informaram ter consumido álcool ou outro tipo de substância antes de dirigir, os fazem de forma pesada, como nós dizemos, especialmente o álcool. Ou seja, as pessoas que informaram ter bebido antes de dirigir ou fizeram, beberam 5 ou mais doses de uma única vez. Nossa! O que significa, tecnicamente, beber pesado? Ou seja, a pessoa que bebeu muito. Então, doutora, o que significa isso? Para que as pessoas possam entender em casa. Se eu estou, se eu bebi pesado, estou dirigindo, o que significa isso?